Bom, o caso do Instituto Royal, que foi emblemático, e logo no começo, saiu que eles faziam testes pra cosméticos e produtos de limpeza. Mas quando eles viram a repercussão, porque eles não imaginavam que as pessoas fossem ficar horrorizadas, né? Porque as pessoas não sabiam no Brasil. Apesar de já ser um assunto muito falado lá fora, no Brasil as pessoas realmente não sabiam, né? Que cosméticos eram testados em animais. Quando eles viram a repercussão, eles mudaram a história. E foram pra essa história que eles estavam quase encontrando a cura do câncer. Só que aí, o que acontece? Eu descobri que os países... Eu não vou lembrar de tudo agora, tá, gente? Porque são tantos assuntos que na hora eu estudo, 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 depois eu esqueço. Mas que tem um tratado que se você faz esse estudo, você tem que reportar um negócio... Nesse caso era da França. Aí a gente ligou na França e viu que era tudo mentira, que não tinha nada, entendeu? Que o Brasil ainda tá desestratado e que era mentira. Então, pegamos ele... Não rolou. E quando eu contei isso lá em Brasília, né? Que aí também virou aquela confusão. E aí, tanto que eles fecharam, né? Então, não é verdade isso. Essa sua pergunta, assim... Por exemplo, os cosméticos inventaram os métodos alternativos, descobriram, sei lá, os métodos alternativos, depois que os ativistas começaram a pressionar. Sim. Não foi assim, ah, resolvemos... Não. Não, né? Tipo, a gente tem... Tanto que a gente tem uma mudança aí no Brasil, significativa depois de 2013, né? Hoje em dia você vê todas as... Não testamos animais. É marketing. É cruelty free em todas as marcas. E agora até é vegano, né? Agora ela virou cosméticos veganos. A gente vê essa... Então, infelizmente... Porque é uma indústria muito grande, né? A mesma coisa. De cobaias, que movimenta bilhões também. Então, tem todo um sistema. E ali também existe uma coisa... Olha... Desculpem os cientistas. Mas, inclusive, meu tio é um cientista. Tem uma coisa de... Que eu descobri que, assim, o cara faz pesquisa, 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 pesquisa. Tem um quadro na parede, não descobriu porcaria nenhuma pra gente. Mas ele sabe que o rato, quando faz xixi no outro rato, três vezes, dá três pulinhos, entendeu? Então, a maioria das pesquisas não dão em nada. E pior... O nosso organismo, ele é muito diferente dos animais. Sim. Então, assim, a maior parte dos... Acho que é 94% tem reações distintas no ser humano e nos animais. E nos animais. E ainda depende do tipo de animal. Por exemplo, cataflando o cachorro pode matar. Pra gente, é um medicamento importante. Caramba. Então, no final das contas, sempre é testado em humanos. Certo. Na verdade, toda essa parte de teste de animais é pra suprir todas as universidades, esse dinheiro todo que rola. E pra proteger quem? A indústria farmacêutica de processos. Né? Então... Porque o cachorro que morre com cataflã não vai te processar se ele morrer, né? Entendi. Então, tem muito isso. Assim, é, e a cobai, né? Dane-se pra eles. Claro. Não é um valor. Então, tem muito disso. Tem várias correntes no mundo que falam que os testes são desnecessários. Que é possível, sim, você encontrar métodos alternativos. Você investir dinheiro nisso. Não sei se vocês sabem como que eles começaram a investir em cosméticos. Foi na Revlon. A Revlon era na época... A maior. A maior. E aí, é o que a gente fala, né? Os ativistas foram o quê? Foram lá tentar conversar. Pelo menos dá 0, sei lá, 1%. Não. Aí, o que os ativistas fizeram? Jornal, batom, coelho cego, sabe quantos? O Nanã foram lá vestido de coelho, não sei o quê, fazer o show. E aí, eles tiveram que fazer. Então, é o ativismo que funciona. Você pode falar, ah, isso é ridículo, vestido de coelho. Como falamos? Ah, essa Luísa meia louca que entrou no Instituto Royal. A própria Globo, na época, deu no Jornal Nacional falando, ridicularizando nossa ação. Cinco anos depois, no mesmo Jornal Nacional, começaram a reportagem. Falando depois, né? Do episódio do Royal, nesses últimos cinco anos. Como os testes alternativos aumentaram. Como que a gente tem uma mudança. Desculpa. Imagina. Como que a gente tem uma mudança. Então, foram 180 beagles, né? Naquele episódio. Você tem dimensão de quantos bichos você já resgatou na sua vida? Olha, eu acho que beram uns 10 mil. Caramba. É, porque só no Instituto foram quase 6 mil. Tá. Mais o seu trabalho individual. É, antes, né? Que eu acho que dá por aí. E aí, eu acho que dá por aí. E aí